Hora de conversar com Juliana Rosa, a gente vai falar da alta da inflação puxada pelo preço dos medicamentos e eu tenho certeza que vai começar a chover mensagem porque qualquer um que tenha colocado o pé numa farmácia nos últimos meses percebeu uma alta brutal no valor dos remédios, Ju. Bom dia pra você. Bom dia, é verdade, Megali. Bom dia pra você, pra Carlinha, pra Sheila, bom dia pro nosso ouvinte. Esse número aqui da inflação oficial de abril vem com esse peso do reajuste dos medicamentos. Então, o resultado do IPCA, ele desacelera porque sai o efeito mais forte daquela volta de tributos sobre combustíveis, mas não é tão menor justamente porque teve o aumento dos medicamentos. Estou olhando aqui o resultado do IPCA que acabou de sair e mostra um resultado que foi de 0,61%, então é um resultado menor do que o de março. A inflação de março tinha sido de 0,71% e agora em abril, dado de agora pouco, 0,61%. A expectativa geral era menor, viu? É uma inflação que é menor, mas é um resultado que vem mais salgado do que se previa. Aqui pelas previsões coletadas aí na média e entre os economistas, a previsão estava aqui em torno de 0,55%, então 0,61% mostra que é uma inflação mais alta. A gente vê que, aos poucos, nos últimos meses, nos últimos 12 meses, quando a gente pega a tendência da inflação, esse é até um grande debate, porque ela vem recuando e vai cair abaixo dos 4%, vai ficar na casa dos 3% conforme vai chegando no meio do ano. Mas é porque você tem o efeito da deflação do ano passado que não vai se repetir. Aquela deflação foi causada pela redução temporária de impostos sobre combustíveis e energia elétrica. Então, a previsão é que a inflação desse ano ainda fique em patamares elevados, na casa dos 6%. E o que é interessante notar, pode surpreender para baixo, principalmente por conta de combustível. Tem muita gente já falando, ontem eu falei com a Petrobras, não tem confirmação de que vai ter queda de combustível, mas a expectativa é grande para esse anúncio, o burburim é grande para anúncio de queda de combustíveis na semana que vem. O que acontece é que o petróleo, de fato, está caindo, há uma expectativa de menor crescimento mundial, então menor demanda também pelo petróleo, pelas outras commodities, minérios de ferro também está caindo. Então, o combustível pode ajudar aqui na nossa inflação. Além do que, ontem a Petrobras divulgou balanço, os acionistas ficaram felizes porque teve uma distribuição de lucros que foi gorda ainda. A questão é que se espera que em algum momento essa nova diretoria, o novo presidente da Petrobras, eles façam alguma mudança ali na forma de cálculo da cobrança de combustíveis, que hoje segue os preços internacionais e a ideia, a discussão é que possa ter um mix entre preços internacionais e custos internos. Então, a gente pode ter um ano favorável também por conta de mudança de cálculos para reajuste dos combustíveis. Juros, a gente está esperando, porque a tendência da inflação é menor, ela cai mais devagar, até esse número mostra, porque vem mais forte, mas aos poucos a inflação vai cedendo, as pessoas estão consumindo menos, o juro está pesado. E a previsão, falei com o relator do Arcabouço Fiscal, do projeto, ele me disse que final de semana ele vai pegar todas as sugestões e vai apresentar na segunda-feira o texto da regra fiscal. Essa regra fiscal, teoricamente, ele falou que está correndo para terça-feira e divulgar para os jornalistas. Isso vai ser fundamental para trazer a tal da confiança do mercado financeiro na responsabilidade das contas públicas. Isso pode provocar uma queda do dólar mais forte e também contribuir para a queda da inflação e, com isso, dos juros também. Ou seja, parece que estamos indo no caminho certo, embora mais devagar do que gostaríamos. Muito bem. Olha, a nossa ouvinte Valéria mandou mensagem para cá e eu concordo, foi uma descoberta recente para mim, Valéria. Remédio mais barato, comprar via aplicativo e retirar na farmácia. Eu tenho conseguido dar uma driblada nesse aumento dessa forma. É até 30% ou mais de 30% no valor ali do balcão, né? Você compra no aplicativo, vai lá e retira. Praticamente a mesma coisa. Isso é bom. Mas as pessoas falam muito. Eu que sou velhinha. Eu consumo muito remédio. É importante a gente se cadastrar nos laboratórios também, porque sempre o desconto é muito grande. A gente está com preguiça, né? Mas pega todos os laboratórios, entra na internet, cadastra o CPF e tem desconto até metade do valor do medicamento. Então, é importante isso também, né? É, mas tem o pessoal falando dos preços, de todo jeito a Jéssica. Falando, mesmo com todos os descontos possíveis, minha compra de remédios contínuos dava ali uns 600, 650 reais. Passou de 800 já. Caramba. Passou de 800. É muita coisa. Você tem que ter dinheiro, você não pode ficar velho, né? Você vai ficando, gastando mais em remédio e realmente é uma coisa que é difícil suportar. Tem que ter mais desconto, ajuda do governo, porque está difícil comprar remédio mesmo no Brasil. Ficar velho até pode. Não pode ficar doente de jeito nenhum. Não pode ficar doente. A gente vai ficando velho, vai precisando de mais coisas, né? É, ficar velho tudo bem, contando que você seja rico. O que não é o nosso caso. Ju, beijo pra você até segunda. Um beijo, velhinhos. O que que é, velhinho? Beijo.